Aqui é o Marcos Eduardo e esse é o canal Dinheiro Cripto, preste atenção porque agora pode acontecer uma nova lei, uma nova determinação a respeito do Bitcoin e das criptomoedas no Brasil que vai atingir diretamente as corretoras, então nós vamos ter que se virar pra resolver essa parada aqui. Bom, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo assim você me ajuda bastante e o segundo link que estará aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, que eu estou compartilhando com vocês periodicamente, como que está a minha operação, como estão os meus resultados, então caso você queira conhecer, acesse aí. Aqui você pode conferir inclusive alguns resultados mais recentes que eu obtive, aqui especificamente o hold que eu estou fazendo com base nesse robô de operações, aqui tem as nossas ordens fechadas, o que aconteceu? Eu estava trabalhando no modo agressivo quando eu vi uma oportunidade no mercado e daí eu vi que o Bitcoin começou a dar uma lateralizada, eu mudei aí para um modo mais conservador, mas ele continuou fechando operações, então no dia 29 a gente teve algumas operações fechadas, no dia 31 teve uma, no dia 2 teve outra operação, tá? E quando a gente estava aí nos modos mais agressivos, a gente estava fechando mais operações, só que eu realmente percebi que o mercado quis dar uma lateralizada, falei assim ó, vou fazer o seguinte, vou mudar o modo aqui, enfim, mas estou sempre avisando aí vocês, principalmente pelo Instagram, então caso você queira saber mais, né, segundo o link aí e tal, você vê o vídeo completo. Bom, então algo que eu sempre critiquei o governo, né, por conta dessa lei do Bitcoin aí que foi aprovada, é a questão da ausência de segregação patrimonial, por quê? Os caras fizeram a lei mais inútil do mundo, né, eu sei que recentemente a gente teve aí uma lei, o que, a lei era o seguinte, era para definir o que era amor, né, assim, então quer dizer que eu pago meus impostos, pago, é, banco, esse sistema corrupto, essa merda toda, essa porra toda aí, e pra quê? Para os caras me fazerem uma porcaria de lei dizendo que é amor, eu não preciso de lei que nem essa, não há necessidade de um negócio desse, isso daí pode até servir para propósitos ocultos que amanhã ou depois a gente vai acabar descobrindo, né, por enquanto a gente só supõe, mas serventia prática para o cidadão de bem não tem, igual fizeram essa merda dessa lei aí, que serventia prática para o cidadão de bem não tem nenhuma, é uma lei só para dizer, ó, o bitcoin existe, toma no cu, puta que pariu, né, é só uma lei para eu falar isso? Só para isso? Né, daí, lógico que eu vou ficar inconformado, ah, Marcos, mas você, não, mas tem que ter uma lei, as empresas, não, velho, se uma lei bosta que nem essa, né, tem muita gente que confunde, acredita que eu sou libertário, eu não sou, sou uma pessoa conservadora em relação a princípios, acredito que todo mundo tem que ter a liberdade de fazer o que quiser, desde que, desde que não fira a liberdade do outro, tá, e em relação ao Estado, o Estado tem que parar de existir? Não, eu acho que o Estado tem que ser o menor possível, o mais enxuto possível, essa é a minha forma de raciocínio, E o que acontece? Daí, beleza, o bando de corno foi lá, se reuniu, fez uma lei, cagou uma lei ridícula a respeito de bitcoin e criptomoedas, falou, ah, existe e que seja determinado aí quem é que vai regulamentar isso, ok, tá bom, você fez uma lei porcaria, mas para que que serviria essa lei do meu ponto de vista? Já que é para a gente fazer, ah, tem que fazer a lei, então o que que a gente faz? A segregação patrimonial, o que que é essa segregação patrimonial, seu corno? Isso daí é para você ter a divisão do que é bem da corretora e o que que é bem do cliente da corretora, coisa que os bancos não fazem, né, então o banco ele pega seu dinheiro e reinveste, né, eu não sou a favor disso, Mas a gente não pode cometer esse mesmo erro com o bitcoin, principalmente por ser um ativo de alto risco, auto-oscilação de preço, criptomoedas, auto-oscilação de preço, e daí? Daí pega, vou pegar a corretora XYZ, né, ah, como que é essa lei aí? Ah, é uma lei só para burocracia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, daí eles vão ter que gastar dinheiro para contratar profissionais, modificar sistema e tal, e a taxa final para o cliente ficar mais cara, né, mas o que que vai trazer de sementinha? Nada. O que que seria ideal que houvesse? Então, essa segregação patrimonial. Então, a corretora, ela declara no mínimo, no mínimo, a não pegar o dinheiro do cliente e fazer operações com dinheiro, emprestar o dinheiro do cliente, fazer qualquer outro tipo de coisa, que é o que os bancos já fazem. Ah, mas o banco pode, a corretora não? Então, eu acredito que, mesmo que a corretora decida fazer tal operação, ela tem que, no mínimo, ser transparente com o cliente. Aqui, pode ser que nós venhamos a utilizar o dinheiro dos clientes. E se ela falar que pode ser, é porque, com certeza, ela usa para fazer reinvestimento aí. A não ser que tenha lá um pool de liquidez, alguma coisa nesse sentido assim, que você sabe que envolve risco e, de fato, seu dinheiro está sendo utilizado para a corretora por outro fim, mas você vai ser remunerado com isso com uma porcentagem. Assim como acontece com as corretoras que têm mercado futuro, você consegue investir dessa forma, enfim. Então, a única coisa que essa lei podia ajudar era isso, e ela não fez. E agora, a situação ficou tão burocrática que não adianta mexer no que já está feito, eles têm que criar uma nova lei. Então, olha só. O senador brasileiro Marcos Duvaldo Podemos não está satisfeito com o sistema Proof of Reserves das exchanges de criptomoedas e protocolou um projeto de lei no qual pede que seja obrigatório as empresas de criptoativos executarem segregação patrimonial. Voltando a dizer, eu não sou a favor de uma lei que obrigue a corretora a ter segregação patrimonial. Eu sou a favor, se for para ter uma lei, eu não sou a favor de ter lei nenhuma para isso, e cada um que confie em quem quiser confiar, cada um responsável por si, mas se for para ter uma lei, que seja uma lei que obrigue as corretoras a dizer se ela está fazendo segregação patrimonial e opera com o dinheiro dos clientes, os dinheiros dos clientes ou não. Mas ok, ok. Como a gente não pode viver em uma utopia, a gente não tem tudo o que quer, eu acredito que isso daqui já é bem positivo. É um assunto polêmico entre as empresas de criptoativos no Brasil e no mundo. A questão foi amplamente debatida no país antes da aprovação da lei 14.000 e lá vai pedrada, e acabou não sendo incorporado no texto da lei final, que é aquela coisa, né? Tinha tanta coisa que poderia ter sido incorporada e nada foi feito, né? Porém, sinalizações do Banco Central, da CVM e do Ministério da Fazenda apontam que o tema deve ser incluído no decreto presidencial que vem sendo elaborado pelo governo referente à lei. O decreto deve ser publicado até junho. Abre aspas, as prestadoras de serviços de ativos virtuais deverão manter a segregação patrimonial dos recursos financeiros, ativos virtuais e respectivos lastros de titularidade própria daqueles detidos por conta e ordem de terceiros, destaca Marcos Duval. Então, eu não vou discutir aqui a pessoa Marcos Duval, tá? Não quero discutir, não quero que vocês escutam a respeito disso, tá? Não vamos meter o adiomine aí, né? Que a canhota tanto acusa, né? A direita de adiomine, né? Você olha só a pessoa se não olha as ideias. Mas não, pelo menos quando eu faço isso, eu primeiro combato a ideia, mostro que o sem-vergonha tá errado. E daí depois eu falo, não, ele é um sem-vergonha, filho da puta, ele é um desgraçado, ele faz isso, ele é malvado, né? Então, nesse caso aqui, não vamos nem julgar a pessoa. Vamos falar só a respeito da ideia, vamos discutir a ideia, vamos brincar de adultinho e discutir essa parada aqui. Então, é isso, tá? Eu penso que não é o que eu queria, né? O que eu queria é que não houvesse lei nenhuma. Já que é pra haver lei, que haja uma obrigatoriedade de a empresa dizer se faz a segregação ou não. E se não tem a possibilidade da gente alcançar isso, então no mínimo que seja essa coisa marromeno aí que o Marcos Duval tá propondo, que é obrigar a corretora a fazer segregação patrimonial. Claro que uma empresa que esteja aí interessada em fazer as coisas por baixo dos panos, em fazer algo ruim, em fazer um cambalacho, né? Alguma coisa assim, uma lei não vai impedir nada, né? A gente sabe disso, a gente sabe. Se lei resolver esse problema, já tem lei falando que não pode roubar, mas as pessoas roubam, não é? As pessoas roubam e às vezes chega até a presidência. Então, rapaz, né? Bom, mas é isso. Nova lei tá pra vir aí, provavelmente, pessoal. O que você acha em respeito disso? Coloca aqui nos comentários. Até mais. O que faz isso?